Se você vai construir, não faça confusão Se liga aí, meu irmão Fique ligeiro, olhe primeiro, Gerdau é certeiro Top qualidade em vergalhão, Gerdau Fica tranquilão, fica tranquilão Quem confere Gerdau no vergalhão Fica tranquilão, fica tranquilão Vergalhão de qualidade tem Gerdau GG50 gravado na barra Confere Gerdau e fica tranquilão Fala aí, galerinha do YouTube Pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal Beleza? Olha quem está aqui hoje HP Tamo junto Pessoal, está chovendo Hoje é o terceiro vídeo da série Casa de Alto Padrão E eu quero mostrar para vocês um pouquinho Falar para vocês um pouquinho sobre O pessoal me perguntou bastante Sobre as estacas, né, Welio? Já tem, né? Já tem vários comentários no vídeo Alguns comentários bem legais E a gente vai tentar Na verdade a gente vai tentar focar, né, Welio? A gente estava conversando Focar e realmente quem quer aprender E deixar a galera que faz aqueles comentários, né? De forma a denigrir o trabalho e deixar ele para lá Bom, pessoal Para quem não conhece Esse aqui é o Welio do canal HP Construções Tá? O Welio ele é parceiro Tá? Além de ser um grande amigo, né? Amigo pessoal Ele também Nós temos uma parceria na obra, tá? São dois mestres de obras, né? Pessoal, o Welio também Ele... Eu acredito que o Welio daqui a pouco Também vai estar fazendo engenharia civil, né? Então a gente A gente está, né? Se especializando cada vez mais Eu já estou, né? Eu já estou nessa empreitada aí O Welio também vai começar, né? A gente não para de estudar E sempre buscando mais conhecimento Pessoal Essas estacas aqui Só para ficar bem claro Pessoal A gente recebeu muita pergunta Sobre as estacas O que que acontece? Eu vou explicar para vocês uma coisa Dá uma olhada aqui de perto Bom, se vocês repararem aqui, ó Eu vou filmar bem de perto para vocês verem Dá uma olhadinha aqui, ó Eu tenho aqui quatro ferros de 6.3 nessa estaca E tem um ferro no formato ali helicoidal Se vocês olharem aqui, ó Vocês vão perceber bem Nesse aqui dá para ver bem, ó Tá vendo lá, ó Ele vem assim, ó Por fora Ele faz o papel do estribo, tá? Uma hora a gente fala um pouquinho Sobre a diferença Desse tipo Para os tribos comuns, tá? Uma dica importante Quando a gente fala de estaca, pessoal É que nem todas as obras São permitidas, tá? O uso de estaca Geralmente Onde tem prédio, né, Welio? Onde tem grandes construções do lado Ela não é permitida Por quê? Porque quando você bate a estaca Ela faz o movimento Ela empurra o solo Para a lateral Inclusive Lá no grupo, né Nesse novo grupo agora Que a gente está Vamos dar honra aí Para o Vinícius Engenheiro Que deu várias dicas Sobre esse assunto Vinícius Valeu pela informação Já está ajudando aí No vídeo, tá? Ela empurra o solo Pessoal Lateralmente Então, ou seja Ela tem movimentação do solo Dependendo também, claro Da dimensão Dessa estaca, tá? Quando a estaca é muito fina O movimento lateral É pouco Agora Tem estacas aí, meu irmão Que é Coisa de louco Aí já entra outro tipo Que é a broca, tá? A gente não vai falar Sobre broca agora Observa aqui agora Como que ela foi colocada Aqui no chão Viu que mandou? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não Não O que é isso? 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 Quando a gente fala, quando a gente fala de Broca... Broca não chaca! Broca! Confunde né? É que eu estou com aquele assunto na cabeça. Uma dica importante quando a gente fala... чapel tá saindo... Aí nessa hora vai aparecer um cara... Bum 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 bum... É! vamos zerar? vamos zerar, acho que eu me enrolei nisso aí é, certo